Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais uma questão proposta para o exame de seleção de professores do município do Rio de Janeiro. Uma questão simples de geometria, uma questão fácil, onde ele fala o seguinte, considere um terreno em Guapimirim, de forma triangular, onde o maior lado mede 20 centímetros. Aliás, 20 metros, aqui é metros, 20 metros. 20 metros aqui. O maior ângulo entre os lados é π sobre 2 radianos, e um dos ângulos é metade do outro. A área desse terreno é de... Bom, o que nós devemos observar imediatamente é o seguinte, é que o ângulo de π sobre 2 radianos é exatamente o ângulo de 90 graus, né? π sobre 2 radianos é o ângulo reto. π radianos vale 180, π sobre 2 radianos corresponde a 90 graus, certo? Então, e um dos outros dois ângulos é metade do outro. Então, se você chamar esse ângulo aqui, por exemplo, de x, né? Sendo metade desse aqui, esse aqui vai ser 2x. Tá? Esse ângulo é metade desse. Bom, ele fala que o lado maior mede 20 metros. Ora, mas o lado maior é sempre oposto ao maior ângulo. Como o maior ângulo do triângulo retângulo é o ângulo reto, o 20 centímetros está aqui, ó. 20 centímetros, não, perdão, 20 metros. Bom, agora cumpre a gente observar que a soma dos ângulos agudos de um triângulo retângulo vale 90 graus. Isso vai conduzir a gente a essa equação, onde 3x é igual a 90, portanto, x é igual a 30 graus. Tá? Se x vale 30, o 2x vale quanto? 60. E aí entra aquilo que a gente já comentou, mas nunca é demais, nunca é demais a gente tocar nisso, é o fato do triângulo de 30 e 60. No triângulo retângulo, que tem ângulos de 30 graus e 60 graus. O cateto oposto ao ângulo de 30 ele é sempre metade do valor da hipotenusa. A sobre 2. Cateto oposto ao ângulo de 30 vale metade da hipotenusa. E o oposto ao ângulo de 60 vale a metade da hipotenusa multiplicado pela raiz de 3. Ora, então, nós sacramentamos aqui, né? O cateto oposto ao ângulo de 30 é esse cateto e vai valer metade da hipotenusa. A hipotenusa vale 20, esse cara vai ser 10. E o oposto ao ângulo de 60, que é esse cateto aqui, ele vai valer metade da hipotenusa, 10 raiz de 3. 10 raiz de 3. Olha, qual será a área do terreno? É a área do triângulo retângulo. Como é que você acha a área do triângulo retângulo? É o produto dos catetos dividido por 2. É o BC dividido por 2. Então eu tenho que multiplicar esses dois catetos, 10 raiz de 3 vezes 10, e dividir por 2. Isso vai dar 100 raiz de 3 sobre 2, 50 raiz de 3 metros quadrados. Opção correta, letra B de bola. Tá? Então vocês vejam que é um problema bem simples, né? Bem tranquilo. Agora, fundamental pra gente é nunca esquecer isso. No triângulo retângulo, de ângulos iguais a 30 e 60 graus, o cateto oposto ao ângulo de 30 ele vale sempre a metade da hipotenusa. Então se aqui é 10, a hipotenusa é 20. Tá? Se aqui fosse 40, aqui seria 20. Se aqui fosse 15, aqui seria metade, 7,5. Quer dizer, o cateto oposto ao ângulo de 30 é a metade da hipotenusa. E o oposto ao ângulo de 60, metade da hipotenusa que multiplica a raiz de 3. É, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido o problema e continue os seus comentários, as suas considerações, as suas sugestões. Tá bom? Um abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.